Fala meu povo! E aí gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Jane, eu moro aqui no Alasca com a minha família, meus filhos e os meus cachorros e eu trago aqui vídeos, conteúdos sobre Alasca, sobre a nossa vida, nossa família, sobre as nossas viagens, sobre as nossas aventuras por aí. Então se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo, me segue nas redes sociais, por lá eu tô sempre postando fotos e stories, coisas mais atuais. E é isso aí, pra vocês ficarem mais pertinho da gente. Gente, olha aqui que amor! Uma das coisas que eu sempre converso com o Marcelo é sobre... é sobre... aqui no Alasca, né? Como vocês sabem, sempre... sempre neva muito, morre tudo durante o verão. Mas as pessoas que moram aqui, todo ano, eles plantam as florzinhas, eles plantam as plantinhas. E eu acho isso tão legal, porque mesmo no meio, né, de toda dificuldade do inverno, as pessoas sempre recomeçam, sempre replantam tudo. E isso é muito comum você ver aqui no Alasca, esse recomeço de todos os anos. São todos os anos. Acontece isso, morre tudo, e fica tudo feio, e já na primavera as pessoas vão, replantam e... Então, pessoal, deixa eu filmar aqui pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês o centro aqui, ó, que eu tô dirigindo, passando pelo centro da cidade. Vou mostrar um pouquinho. Olha só, esse aqui é a ponte que vai pro shopping, aqui do lado direito é o estacionamento. E esse aqui é um shopping grande que tem aqui em Anchorage, que se chama Fifth Avenue Mall. Esse aqui é uma parte do centro. A gente não mora no mato. Nós não moramos no mato! Eu achei tão engraçado que eu recebi várias mensagens de vocês falando Gente, vocês moram no mato, não tem cidade, não tem nada, porque vocês só mostram a parte mais rural da cidade e tal e tal. Não, gente, nós moramos aqui do ladinho da cidade, em São Centro. É porque é uma rota que não tá muito no nosso dia a dia. E... É parecido com New York. Ah, é bem parecido com Nova York. Uau! Gente, esse prédio aqui, marrom, ele tem um restaurante lá em cima, maravilhoso. Você vê a cidade, o centro aqui da cidade toda, é muito lindo lá em cima. E eu adoro esse centrinho aqui de Anchorage, tem três ruas principais. Tem a 4ª avenida, a 5ª avenida e a 6ª avenida. E aqui também, no meu lado direito, tem um restaurante que se chama Simon Seafood. É uma delícia. Ele tem a vista pro mar e você também consegue ver os aviões no aeroporto subindo, decolando. Também foi aí, acabou o downtown. E aqui também acabou o centro. Eu tô indo agora pra parte east da cidade. E... É pequenininho, gente. Não é muito grande, não. Anchorage é uma cidade de aproximadamente 600 mil habitantes. E... Não, desculpa, falei errado. 600 mil habitantes é mais ou menos a população do Alasca. Anchorage tem aproximadamente 300 mil habitantes, né? 300 mil habitantes. Não. Ah, eu vou pesquisar aqui, vou deixar aqui na tela pra vocês verem. E, gente, olha como tá lindo as árvores. Eu tô achando, eu não sei, mas eu tô achando esse ano, elas... Eu tô achando que esse ano elas estão com muito mais folhas, muito mais cheias. E tá bem colorido, né? Tem chovido bastante esses últimos dias também. Tem, acho que tem ajudado a que elas cresçam, né? Com mais... Com mais... Que elas cresçam mais saudável, o que fala? Com mais vigor, com mais cor, com mais... O que é muito? Com mais vida. Eu vou mostrar aqui pra vocês... Ai, não dá pra... Ali tem um lago, olha. Eu quase não consigo ver, mas no inverno eles fazem uma pista de gelo em cima desse lago e tem várias, é... Tem várias atividades que eles fazem em cima. Eles fazem apresentação de música durante o inverno. Eles fazem... Como é que é? Rock. Rock. Eles jogam várias coisas lá, atividades de inverno, né? De frio. E é bem legal. Esse aqui, gente, é uma outra parte da cidade... É... Que já não é mais o centro. É bem pequenininho, hein? Que eu achei legal mostrar o centro pra vocês. Gente, um pedacinho do centro aqui da cidade pra vocês. Pra vocês conhecerem. Eu geralmente fico muito no sul. Eu moro no sul da cidade. Tô muito envolvida com coisas no sul. E fico também muito tempo em casa. Como eu falei pra vocês, meu trabalho é dirigir o dia inteiro. Eu faço o dia inteiro dirigindo, vindo pra um lado, pro outro e... Casa. Então, é sempre muita coisa pra fazer. E... Mas eu queria mostrar pra vocês um pouquinho. Pra provar pra vocês que eu não moro no meio do mato. Tem várias cidadinhas aqui que elas são aldeias, né? Elas são bem pequenininhas. Elas são bem retiradas. E muitas delas são uma gracinha. É... Eu quero... Eu vou tentar ir nesse verão agora numa cidade aqui que se chama Hope. Né, amor? Lá é bonitinho, né? Não é muito longe daqui, né? Acho que é umas... Duas horas. Acho que é uma hora e meia, talvez. Porque fica bem antes de sua. É, duas horas eu dirigindo. Pra você dirigir na hora e meia. Gente, dá pra ver como é que o Marcelo dirige, né? Senhor, ele dirige assim. Se a velocidade... Deixa eu filmar a sua cara, deixa. Tá escuro. Se a velocidade é 65 milhas por hora, Marcelo tá em 55. Ah, o teu... O teu pi... Oh, baby. Você dirige muito devagar. Marcelo, gente, ele é muito calmo pra dirigir. E eu... E eu já sou bem animadinho pra dirigir, né, amor? É. Eu não ultrapasso a velocidade. Eu obedeço bastante a velocidade... A... O speed limit aqui do Alasca. Se eu passo é só 5 milhas acima só, amor. Porque que é cheio de polícia. Você passou da velocidade aqui, a polícia te para. Você sabe disso? Não. Fala a verdade, amor. É o melhor que eu tô mentindo? Fala a verdade, amor. Não, você tem um pé pesado pra chamar o sol, né? Eu não. Oh, baby, eu não... Seu uma pena. Oh, baby, olha... Eu não tenho uma multa por excesso de velocidade. Tá, Marcelo Gonçalves? Não é você que tava lá 90 por hora. 90 é o quê? Km? 90, gente. É... 150 km por hora na BR e lá em Nova York? Era eu mesma. Eu sei, eu aprendi a minha lição. Ganhei uma multa de 500 dólares. Mas você falou que não ganhou a multa. É, velho. Não, 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 não. Tô falando aqui no Alasca, baby. Esse aí foi a primeira e última multa que eu ganhei em toda a minha vida. E nunca mais eu vou ganhar, ok? Jesus. Ai, amor, que memória. Que coisa que você veio trazer do passado. Agora eu vou dirigir com mais calma, amor. Tá logozinho. Olha ali um planadorzinho. Ah, não dá pra ver. Tá muito... Tá muito longe. Ai, gente. Mas mudando de assunto. Esse aqui é o nosso Alasca maravilhoso. Olha, chuvosinho. Começo de verão é sempre assim. Mas, ai, dá uma alegria sair de casa só de camiseta. Nossa, gente. E agora a gente vai parar aqui no McDonald's. Comprar um lanchinho rapidinho. Porque a gente tá sem muito tempo hoje. E... É isso aí. Música 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 Música